Olá, meu querido aluno do sexto ano, minha querida aluna também do sexto ano. Espero que você esteja muito bem. Eu estou muito bem, hoje está um pouco quente, uma temperatura boa, mas agradável. Então, vamos lá. Na aula de hoje, na verdade, só para te lembrar que estamos, aliás, na página, na unidade 4, primeiramente. Estamos na unidade 4 e o nosso assunto está muito baseado na página 52 e 53, onde fala sobre parts of the house, as partes da casa. Ali fala, vocês já fizeram uma atividade, já tiveram aula sobre parts of the house, fizeram atividades também sobre parts of the house. E hoje, o que eu estou trazendo aqui é um texto para a gente ler, fazer uma leitura e compreensão de texto. E, ultimamente, eu trago muito isso e eu faço a questão de traduzir o texto para ajudar. Então, está baseado na página 52, sobre parts of the house. Então, nesse caso, o título é This is my house. Esta é a minha casa. Read the text carefully. Leia o texto cuidadosamente. Quem está falando isso é Peter. Quem está falando sobre sua casa é Peter, o nome do menino. Então, Peter's house, a casa do Pedro. Nesse caso, é Peter, a casa do Peter. Eu vou ler, traduzir e depois explicar a atividade que vocês terão que realizar e submeter na produção acadêmica. E lembrando que esta aqui é uma imagem, um PDF. Não dá para editar aqui mesmo e fazer as atividades. Vocês vão ter que fazer embaixo, aqui no documento Word, aqui embaixo, é onde vocês vão fazer. Então, aqui, vocês vão escrevendo, por exemplo, o tema. E aí, vocês escrevem cada número da questão e a resposta aqui. Número da questão, por exemplo, aqui vocês vão escrever number of flowers. Number of flowers. Aí, aqui não terá como escrever, mas vocês vêm aqui embaixo e escrevem. Alguns podem colocar no PDF, por exemplo, esse aqui, vocês podem colocar no PDF e tirar um quadradinho, colar ali e escrever. Tem como. PDF, não, desculpa. É PowerPoint. Pode colocar no PowerPoint e você escreve em cima aqui. Tem como. Mas quem não sabe usar esses recursos de escrever aqui mesmo, não editar. Você coloca, cola um negócio aqui do PowerPoint e tem lá esse recurso e você vai escrevendo por aqui mesmo. Por exemplo, aqui você pode pegar do PowerPoint um recurso e você vai traçando onde for necessário para ligar. Aqui também você pode escrever aqui com esse recurso do PowerPoint. Mas se não conseguir, pega cada número, vem colocar aqui embaixo e coloca a resposta do número. Ok? Então, vamos lá à leitura do texto. This is my house. Esta é a minha casa. Read the text carefully. Leia o texto cuidadosamente. Hello. Olá. My name is Peter. And this is my house. Olá. Meu nome é Peter. And this is my house. Esta é a minha casa. My house is quite big. Minha casa é bem grande. É muito grande. Então, esse quite big significa muito grande. Bem grande. It has got two floors. Tem ela. It has got. Ela tem two floors. Tem dois pisos. Dois. A ground floor. A ground floor. A parte de baixo, que é essa aqui. A ground floor. É a parte de baixo. And a first floor. E primeiro piso lá em cima. Então, tem a parte de baixo. Rei do chão. De um andar, na verdade. É a casa dele. Então, a parte de baixo. E o primeiro piso. A first floor. E o primeiro piso. It has also got an attic and a basement. E também tem um sotum, que é a parte de cima. Um sotum. And a basement. E um porão. Então, aqui attic é sotum. Attic. Sotum. A basement. Basement. É porão. É first floor. Primeiro piso. First floor. Primeiro piso. Ok. Então, continuando. On the ground floor. On the ground floor. No rei do chão. No piso do chão. There is the hall. Tem um corredor. Uma sala. Um corredor. Embaixo. Tem um corredor lá. Então, é hall. The kitchen. A cozinha. The kitchen. A cozinha. A pantry. A pantry. É uma dispensa. Uma sala. Onde colocam as coisas. Por exemplo. Onde armazenam comida. Onde guardam. É uma dispensa. Onde guardam comida. Alimentos. E tal. Então, nessa sala. Onde se guarda alimentos. Essas coisas úteis para a cozinha. Para alimentação. Ou para outras coisas. Essa sala chama-se pantry. Pantry. Então, na parte de baixo. On the ground floor. There is the hall. Corredor. Hall. Corredor. The kitchen. A cozinha. A pantry. A dispensa. The living room. A sala de estar. Onde eles sentam para assistir TV. Para conversar. Living room. Living room. Sala de estar. A big dining room. Uma sala grande de refeições. Dining room. É sala de refeições. Onde as pessoas especialmente. Jantam. Junto como família. Então, essa sala. Onde se. As pessoas passam refeições. Onde se passa refeições. Chama-se dining room. Dining room. And a toilet. E um banheiro. Lá também tem um banheiro. On the first floor. No primeiro piso. On the first floor. No primeiro piso. There are three bedrooms. Lá tem. Nessa sala. Aliás, no primeiro piso. Tem. Three bedrooms. Três quartos. Onde se dorme. Três quartos. One bathroom. Um banheiro. And a big corridor. E um grande corredor. Corredor. Agora, presta atenção aqui. Antes de eu continuar. Aqui é corredor. Aqui é corredor. Aqui também. Corridor. É corredor. Então, temos aqui. Hall. Corridor. E corridor. Corridor. Qual é a diferença desses dois aqui? Hall. É uma. É um corredor amplo. Tipo uma sala. Por onde as pessoas passam. Passam. Na sala. Por onde as pessoas transitam. Passando de um lugar para o outro. Enquanto que corridor. Corridor. É um. Aqui. Corridor. É um corredor. Onde. É. Nos lados. Tem quartos. Então. Um corredor pequeno. Um corredor pequeno. Onde nos lados. Tem quartos. Tá bom? Tem quartos. Então. Esse aqui. É. Corridor. É. Que é bem mais estreito. Assim. Não é amplo. É estreito. Geralmente. Tem quartos. Pelos lados. Enquanto que esse aqui. Não. Esse aqui. É um. É uma sala grande. Por onde as pessoas transitam. Quando vão. Por exemplo. Na casa. Quando. Vão na sala. De estar. Na sala de refeições. Quando vão subir. No primeiro piso. Então. Esse aí. É. Corridor. É. Sorry. Hall. Agora. Enquanto. Corridor. Aquele. Mais estreito. Já expliquei isso. Então. Vamos lá. My bedroom. Is. Between. My parents. Bedroom. My bedroom. Minha sala. É. Meu quarto. Is. Between. My parents. Bedroom. Está. Entre. Between. Isso também. Nós já aprendemos. Prepositions of place. Between. É uma preposição. De lugar. Está. Entre. Between. My parents. Bedroom. Entre. O quarto. O quarto dos meus pais. And. The bathroom. E. O banheiro. Então. O quarto dele. Está. O quarto dos pais. E banheiro. Dele. Está no meio. Está. Entre. My sister's bedroom. Is. In front of mine. O quarto da minha irmã. Está. In front. A frente. In front. A frente. Bem a frente. In front. Então. Se vocês prestaram atenção. Estamos trabalhando também aqui. Prepositions of place. Duas coisas. Parts of the house. Estamos vendo. Aos poucos. Preste atenção. E também. Estamos vendo. Prepositions of place. As duas coisas estão sendo trabalhadas aqui. No texto. My bedroom. Is between my parents' bedroom. O meu quarto está entre. O quarto dos meus pais. And the bathroom. E o banheiro. My sister's bedroom. Is in front of mine. O quarto da minha irmã. Está. A frente do meu. I love my bedroom. Eu amo o meu quarto. But I also like the attic. Eu também amo o sótão. In the attic. I keep some of my books. No sótão. Eu guardo. Os meus. Alguns dos meus livros. And my old toys. E também. Os meus brinquedos antigos. Old. Antigo. Toys. Brinquedos. I like to spend my time. Eu gosto. Gastar meu tempo. Passar meu tempo. There. Lá. Because it is very spacious. Porque é muito espaçoso. Especious. Espaçoso. And there is a big sofa. Tem um sofá bem grande. Enorme. There were. There were. I sometimes take a nap. É lá onde às vezes eu vou dar uma soneca. Dormir um pouquinho. Ou. Passar a cesta. Dar uma cesta. Que é aquela sonequinha que dá. In the basement. No porão. Is where we keep the washing machine. Nós guardamos no porão. A máquina de lavar a roupa. The drying machine. A máquina de secar. And old stuff. E coisas velhas. A gente guarda lá no porão. At the back of the house. Atrás da casa. At the back of the house. Então. Estamos vendo também prepositions of place. Como eu disse anteriormente. At the back of the house. Atrás da casa. There is also the garage. Tem também uma garage. Where my parents park the family car. Onde os meus pais guardam o carro da família. And a lovely garden. E também um quintal. Um quintal amável. Um quintal amável. Ou uma parte externa. Bem jardinada. Que é um quintal nesse caso. With many green spaces. Com um monte de espaços. Bem verde. Flowers. Flores. Two swings. And a small swimming pool. E tem lá também. Baloisos. E também tem. Uma piscina. Para nadar. Então. É uma. Um quintal. É um pátio bom. Então aqui. No. No garden. Você pode chamar de pátio. Pode chamar também de quintal. E lá tem. Baloisos. Dois baloisos. E também tem uma piscina. I love my house. Eu amo a minha casa. It's very comfortable. É muito confortável. And cozy. E acolhedor. Very comfortable. And cozy. E acolhedor. Confortável. E acolhedor. Cozy. Acolhedor. Agora vamos nas questões que eu já tinha explicado um pouco. Vamos lá. Fill in the table about Peter's house. Preencha a tabela sobre a casa do Pedro. Do Peter nesse caso. Peter's house. Casa do Pedro. Number of floors. Número de pisos. Então você vai colocar aqui número de pisos. Se não conseguir usar os recursos do PowerPoint para colocar aqui. Escreve lá embaixo. Primeiro escreve A. Aqui o título. Depois de escrever o A e o título. Embaixo vai escrever number of floors. E escreve lá embaixo o número. Rooms on the ground floor. Quartos na parte de baixo. A parte no piso de baixo. No piso de baixo. Número de quartos. Rooms on the first floor. Rooms on the first floor. Quartos no primeiro piso. First floor. Primeiro piso. Então você vai escrever também. E aí lá embaixo vai escrever também. Be mat the antonims. Mat the antonims. Ligue os antônimos. Então nesse caso. Os antônimos são aqueles que são contrários. Por exemplo. Grande. Pequeno. Tem também por exemplo. Bonito. Feio. Esses são antônimos. Bonito. Feio. Não são semelhantes. São antônimos. Um fala o contrário do outro. Então vocês vão olhar aqui. Cada palavra big. Qual é o contrário de big? Qual é o contrário de love? Big é grande. Love. Old. Species. Back. Comfortable. Cozy. Aí vocês virão aqui para ver os contrários desses aqui. New. Crampy. Hate. Unpleasant. Small. Front. Uncomfortable. Aí vocês vão ligar. Tá bom? Lá embaixo vocês podem fazer ligação. Aí podem escrever lá embaixo. Aqui bem embaixo. Big. Traço. E o seu antônimo. Ok? E aí a parte C. E a última. Vocês vão escrever também lá embaixo. C. Answer the question about the text. Responda as questões sobre o texto. Is Peter's house big or small? A casa do Pedro. É grande ou pequena? How many floors are there? Quantos pisos tem? Has his house got an attic? A casa deles. Tem sótão? A casa dele, né? Tem sótão. Where is the living room? Onde está a sala de estar? Where is his bedroom? Onde está a sala... O quarto dele? Why does he like to be in the attic? Por que ele gosta de estar no sótão? Why does he like to be in the attic? Seven. Where are the washing and drying machines? Onde estão as máquinas de lavar e secar a roupa? Eight. Has Peter's house got a garage? A casa do Peter. Tem garagem? Nine. What can you find in the garden? O que você pode encontrar no pátio? No quintal dele. Da casa dele. Ten. How many bedrooms are there in his house? Quantos quartos tem na casa dele? Does Peter like his house? Ele gosta da casa dele? Então você vai responder essas questões lá embaixo. Alright? É bem tranquilo. Basta você seguir a linha aqui que eu estou explicando. Você vai se dar muito fácil. É uma atividade bem simples. Tem mais então? Então... Tchau. Tchau.